Me pegava, eres tu, sempre te amei. Bom dia, tia. Bom dia. A Lucrécia reclamou porque eu não comentei sobre o seu Ramiro. Mas era de se esperar. É só isso que você tem pra me dizer? Ah, Renata, por favor. Ah, já está aqui. Quero o seu café? Quero. Mas primeiro avise a Lucrécia que estamos quase tomando café e pra fazer o favor de descer neste momento, porque esta casa não é restaurante. A Lucrécia não está. Como não está? Foi se despedir do irmão. O quê? Ela foi ao cemitério se despedir do César porque ela vai embora. Você não sabia? Mas com a permissão de quem? Do pai dela, eu suponho. E é sério que ela vai para o internato? Sim. E você deveria fazer o mesmo. Claro. Maldita. Eu posso saber o que significa isso da Lucrécia ir embora? É isso mesmo. Ela vai. E por que ninguém me consultou? Não esqueça que ela também é minha filha Paulino e, portanto, eu tenho que dar a minha opinião. Você não acha? Como se atreve a reclamar seus direitos de mãe quando você nunca se comportou como uma? Ai, por favor. Apesar do que você acha, eu sempre procurei o melhor para essa garota. Ah, mas o que é isso? Agora você vai me dizer que o melhor para ela é casá-la com um sem-vergonha. Não, eu não disse isso. Eu nunca disse que queria casá-la com ele. Eu só mencionei que, claro, não me parecia tão má ideia. Isso dá exatamente no mesmo. Ah, por favor. Você está desviando a discussão, como sempre. E escuta bem, de maneira nenhuma eu estou de acordo que a minha filha vai embora daqui. Que curioso, não é? Quando era menina e mais precisava da gente, você me obrigou a afastá-la de você. E agora que já é uma mulher, ela está fazendo todo o esforço para impedi-la de ir. Não, mas não mesmo, porque eu acho que, na verdade... Não me interessa o que você acha. A Lucrécia vai embora daqui e ponto. Não me interessa que ela fique para ver como você e eu arrancamos nossos olhos. Ah. Vejo você na audiência. Hoje é a primeira reunião de conciliação. Desgraçado. Adeus. Adeus. Eu não sei quando eu vou voltar. Mas saiba que eu sempre te levo em meu coração. Não saiba a falta que você me faz, César. Não saiba a falta que você me faça, César.